Dirapaz, nome artístico de Cleidira Maria Fonseca Paz. É uma atriz e apresentadora brasileira nascida em 30 de junho de 1969, em Abaitetuba, Pará. Conhecida por seus papéis cômicos e dramáticos no cinema e na televisão. Desde criança, já sonhava em trabalhar com a arte dramática. Sua carreira teve início no cinema com o filme A Floresta das Esmeraldas, em 1985, do Gênero Ação Aventura. Já na televisão foi com a minissérie Carne de Sol, em 1986, produzida e exibida pela Rede Bandeirantes, e no teatro em 1992 com a peça Capitães da Areia. Aos 54 anos e com mais de três décadas de carreira, ela tem 30 trabalhos na televisão, 47 filmes no cinema e 6 peças no teatro. Já no que se refere a premiações, ela possui um total de 83 prêmios.